Galera, estou aí no BNG Drive e olha só galera, tecida de resistência, mas hoje só com carros de arrancada, beleza galera? Só vai valer carros de arrancada. Que pena galera que esse paraquedas aqui poderia funcionar, né? Não funciona, né? Eu até tenho uns botões aqui do lado, mas não é do paraquedas, não sei se tem alguma forma de ativar o paraquedas. Mas, não sei galera, não sei, mas vai no freio normal, beleza? Então é isso aí, já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho. Me siga no Instagram, estou fazendo live na roxinha todos os dias, link está na descrição, beleza? Vou sair aqui para vocês, Camaro, um Camaro, né? Camaro aí, beleza? Ele é biturbo, se eu não me engano. Camaro é brabo mesmo, vamos embora! Vamos embora, vamos embora, calma aí, vamos lá. Vou frear aqui. Deixa eu até apertar aquelas teclas, para ver se acontece alguma coisa. Não. Não. Olha! Oxi! Nossa! Pera aí galera, ele está até... Eu tenho que até colocar no neutro aqui. Pera aí. Ele para! Nossa! O Camaro está brabo mesmo! Olha! Eu vou até... Ele para mesmo, galera, ó. Eu estou achando impressionante, galera. Por isso ele não tem ABS. Ó, eu acho que ele não tem ABS. Ele não está piscando ali, mas o carro simplesmente para. Carro, ele para, ó. Ele demora um pouquinho, mas ele para. Ó. Ó, a marca de freio no chão. Mas o carro, ele para. Ele para. Simplesmente, ele para. É top, ó. É top. Beleza, ó. Vamos até parar aqui, ó. Aí. Eu vou de novo, galera. Mas eu vou de novo. Pera aí. Opa! Eu vou acelerar um pouco mais dessa vez. Vamos lá. Ó a velocidade. Vou frear. Eu acho que dessa vez ele não vai parar, não. Não é possível. Ele vai parar, galera. Olha! Olha! Na descida de resistência. Ó! Olha! Vai parar antes de chegar no final. Ah! É porque está... Só não parou porque ele está no... Olha! Ele vai para ré e ele começa, tipo... Patinar. Mas, ó! É brabo mesmo. Nossa! Ó! Até faz um drift. Até faz um drift, ó. Aí, ó. É brabo mesmo, ó. Ó! Camaro aí está de parabéns. Camaro está de parabéns. Vamos lá, galera. Toyota Supra de arrancada. Beleza? Vamos embora. Será que vai ser brabo mesmo? Aquele Toyota Supra mais novo. Supra. Mais novo. Ó! Esse tem ABS. O que acontece? Nossa! Mas os carros de arrancada é brabo mesmo. Olha! Aí! Vai parar! Aí! Parou o carro. Ó! Começou a patinar ali, né? Porque... Estava tentando... Voltar com o carro ali. Galera! Eu estou muito, muito, muito surpreso com o carro. Surpreso! Demais! O Camaro é esse aqui. Agora sim. Tipo... Os carros... Ó! Vamos lá! Vou demorar mais. Vou frear. Ó! Agora... Ai, ai! Agora está rápido demais. Começou a rampar. Aí! Aí, aí, aí! Não vai parar. Nossa! Vai parar o carro! Nossa! Perfeito! Perfeito! Não precisa nem falar mais nada. Subir e sobe, galera. Só para ver aqui. Vamos ver. Subir e sobe. Tem que subir, né? Não é possível. Bora! Nossa! O carro já sai até... Traseira ali. Quebrou o para-choque. Sistema de indução danificado. Bora! Nossa! O carro patinando! Nossa! Mas não está com tanta aderência assim não, galera. A roda, né? Ele está patinando. Ó! Aí, aí, aí! Calma! Está até superaquecendo. Começou a superaquecer. Peraí! Vai conseguir chegar no final. Coloquei no manual ali. Aí, ó! Chegou no final. Superaqueceu até. Nossa! Quebrou o radiador também. Vamos lá, galera! Nissan 300 ZX. Nissan 300 ZX. Na versão de corrida. Corrida de arrancada, né? Porque é só carros de arrancada. Vamos lá! Nissan 300 ZX. Nossa! Ficou perdido no nome. Vamos lá! Eu acho que esse aqui não vai parar, não. Liguei até um litro. Vou frear. E esse aqui não vai parar. Esse não vai parar. Ó! Nossa! E vai parar, vai parar. Vai dar bom. Nossa! Galera! É o terceiro carro. Deu bom! Ó! Nossa! Vamos ver, galera! Fazer um teste. Ó! Sem restaurar. Eu vou ir e eu vou tentar voltar de novo. Sem ter que restaurar. Sem restaurar. Ela tá patinando. Vamos lá! Tá no... Tá no manual. Não! Tá no automático. Tentei ajudar, mas... Tentei ajudar, mas... Nossa! É! Melhor ir de novo. Nissan 300... ZX... Ah, mas ele já tá dando problema no motor? Como assim? Ah, beleza! Vamos lá! Vamos lá! Coloquei no automático de novo. Tinha esquecido. Vamos lá! Vou demorar um pouquinho mais pra frear. 3, 2, 1... Já! Ah, agora não freia, galera! Agora é impossível! Agora é impossível! Ó! Agora... É! Eu acho que se tivesse ABS, ele ia frear. Aí, ó! Agora foi... Foi impossível ali, viu? Mas o carro tá inteiro ainda. Acho que tá andando até. Aqui, anda! Anda! Anda, né? É, tá andando, ó! Tá andando! Vambora, galera! Civeta Cintilha. Carro do jogo. Vamos lá! Nossa! 2 nitro ali. Vamos lá! Vambora! Eu não lembro se esse carro já teve aqui. Eu acho que já teve, mas não na versão de arrancada. Vamos lá! Vamos frear, ó! Tem ABS. Tem ABS. O ABS é uma maravilha! Olha isso! Ele vai parar o carro. Aí! Vai parar o carro perfeitamente. Vou até parar de frear. Porque o ABS aí é brabo mesmo. Aí! Ele para o carro. Simplesmente o ABS para o carro. Nem usou o nitro direito. Aí, ó! Vamos ver se o Cintilha, ele volta. Vamos lá! Bora! É meio inclinado essa subida aqui. Bora! Ó! O Cintilha foi o melhor que subiu aqui até agora. Ó! Até rampou ali. Nossa! Combustível na reserva até. Aí, ó! Só estragou os para-choques. Eu vou de novo. Só pra ver. Beleza! Vambora! Vamos lá! Eu vou demorar mais pra frear. Vamos lá! Frear agora. Eita! Agora acho que deu ruim. Ou não, né? Não! Vai parar o carro. Acho que vai parar o carro antes de começar ali, ó. Ó! Antes de começar, né? A curva aqui. Aí! É incrível, galera. É incrível. Vamos pro último carro. Galera! Soliade Landisdale. Novo carro. Primeira vez aqui nesse desafio. Vambora! Versão de Dragster, né? Carro de arrancada. Aí, ó! Nitro ligado. Vambora! Esse aqui eu tô curioso. Vamos ver. Vamos lá! Vamos ver se é brabo mesmo. Carro novo. Ó! Já vou... Já vou frear. Tem ABS. Ó! Mas não é muito bom não, galera. Os freios estão super aquecendo ali no canto esquerdo ali embaixo. Mostrou ali que os freios estavam super aquecendo. Mas o carro parou. Ele conseguiu. Eu acho que se eu acelerar um pouco mais... Os freios aqueciam ali. Acho que se eu acelerasse um pouco mais, ele ia passar direto, viu? Mas vamos voltar aqui pra ver se tá brabo mesmo. Vamos lá! Vamos ver. Ele vai conseguir. Vai, né? Vai dar certo? Vai! É! Carro é brabo! Subir aqui vai conseguir. Eu vou acelerar mais na descida ali agora. Ó! Carro é brabo! 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 Brabo demais, ó! Tá no automático. Vai até reduzir, com certeza. Nem vai precisar reduzir. É, reduziu ali. Eu tô parando de acelerar também. Só pra ir certinho aqui. Um pouquinho certinho. Estragou o para-choque. Mas vamos embora. Será que o para-choque vai sair? Não. Talvez vai sair quando voltar ali. Um pouquinho rápido. Beleza. É, o para-choque pode ajudar agora, viu? Ó lá. Ó o para-choque. Ai, ai, ai. O para-choque travando lá o carro, ó. Agora eu quero ver. Vou até... Ó, já até comecei a frear antes. Ó lá. Ó o para-choque. Eu acho que é por conta do para-choque, ó. Ó, tô freando. Eu acho que dessa vez... Foi por conta do para-choque. Eu acho que dessa vez foi por conta do para-choque que tava embaixo do carro. Aí, ó. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Ative o sininho. Estão fazendo live na roxinha todos os dias. O link está na descrição, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho